Oi, lunáticos! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na minha casa nova e temos mais updates sobre o quarto. Chegou o meu armário. Ele é bem grande, ó. Ele é gigante. E agora eu vou arrumar as roupas aqui dentro, né, que eu trouxe. Porque a gente vai se mudar esse fim de semana, eu acho. Então, eu vou pegar as roupas lá embaixo, porque eu só peguei aquela caixa ali e tenho mais roupa pra pegar. E não, eu não trouxe todas as roupas hoje. Então, esse vídeo vai ser só num vídeo, mas vai demorar mais de um dia pra arrumar isso aqui. Gente, acabei de trazer tudo aqui pra cima. Cansei. Essas são todas as roupas que eu trouxe. Aqui é uma caixinha. Aqui tem cabide. Por isso que eu fui mais leve de trazer. Isso aqui é roupa que eu vim subindo pela escada, tipo, segurando assim. Eu não vi nada do que tava acontecendo no escado. E essa caixa aqui que foi bem pesada também. Eu tô aqui na minha cama enquanto meu pai tá limpando o armário. Tô tentando, né? É. Porque eu tenho que limpar antes de pôr as roupas, né? E quando eu chegar em casa, eu ainda acho que eu vou recolher algumas roupas. Porque é muita roupa que eu tenho. A gente já quer trazer tudo pra cá, né? É. E é muita roupa que eu tenho, então eu quero trazer o máximo de roupa possível. Se eu não me engano, vocês vão vir aqui amanhã de manhã, né? Sim. O que vai chegar amanhã? Amanhã você vai colocar a grade na tua janela. Uh, vai pra grade. Ok. E é isso. É, então, tipo, se eu já deixar pronto hoje algumas roupas, eles já podem trazer quando eles vierem pra cá. Aí já deixa aqui, eu arrumo o dia. Eu não sei se esse pão aqui vai ficar com umas coisinhas, mas... Né, uns negocinhos. Eu acho que já tá. Já do margem. Pô, acho que esse pão tá bem limpo. A gente vai... Mostra aí as... Vocês podem esperar. Vocês já podem esperar muitas fotos aqui e aqui em cima na espelha. Mostra as caixas. As caixas. Aqui eu vou ter que arrumar isso tudo. Boa sorte. Obrigada. Acho que eu vou ter que limpar a janela. Fui outro pão. Uhum. Até amanhã. Ai, ai. Boa sorte. Boa sorte, Tia. Vamos começar. Então, tá escuro aqui, mas é o outro lado de um papel celular. Primeiro, a gente chora. Eu vou invadir aqui. Ah, não liguei pra mim. O pai vai ficar ali. Primeiro, eu vou começar por as roupas aqui. Em cima. Porque não tem nada aqui. O urso vai ficar aqui, né? É... É, então... Vou começar por as roupas aqui e arrumar. E, meu Deus, tem muito pra beat. Próximamente, primeiro. Próximamente, o cabide, sim, eu não sei. Só que, tipo... Tem coisa de cabide. Aqui. Aqui embaixo. Aqui as coisas pra calça. E aqui. Então, tipo... Aqui eu posso pôr as coisas que eu mais uso. Aqui eu pôr o vestido. E aqui eu posso pôr as calças. Eu gosto que eu pôr, tipo, o que eu realmente menos uso. Sabe, filha. Manda dentro. Eu acredito em você. Gente, coloquei todos os cabides aqui, ó. Parece bom cabide, mas é muito cabide. Meu Deus. Agora tu vai virar alguma coisa aí, ou não? Sim, eu vou pôr as calças aqui. Só que agora, a gente vai começar a tirar as roupas das caixas e eu vou pôr aqui em cima. Não é melhor eu pôr nas gavetas, que fica mais espapetoso, né? Não, porque tem as roupas... Aquelas roupas... A maioria das roupas, tipo... Essas dessas caixas aqui e a da caixa aqui de baixo... Essa aqui... É de pendurar. Eu pego depois umas calças aleatórias, entendeu? Boa sorte. Então, agora eu vou começar a pôr as roupas aqui em cima. Eu acho que vocês vão querer ver eu colocando roupa, então... Gente, já coloquei todas as roupas aqui. E agora eu estou discutindo com o meu pai onde eu devo pôr as roupas, porque eu sei que nessa parte aqui... Tá discutindo. Tá, porque eu sei que eu vou pôr as calças aqui. Só que eu não sei se eu ponho, tipo, os casacos aqui junto com as roupas normais, tipo assim, porque tá calor, ou se eu ponho ele junto com os vestidos. Se puder para separar, não põe. Aí na hora tu vai ver depois. Só na hora tu vai saber, filha. Se vai saber ou não. Então a gente começa com os vestidos. E se puder para o meu vestido? Eu não uso tanto, então eu vou por aqui. Isso é muito pequeno para minhas roupas. Gente. Isso aqui vai ficar muito pequeno para minhas roupas. O que eu faço agora? Ai, meu Deus. Não pode... Ferrou. Gente, já está bem tarde, então, tipo, eu quase não consegui fazer nada hoje. Mas, como eu já falei, está bem tarde. Então, amanhã eu vou ter que voltar para terminar isso aqui. E eu não vou conseguir terminar hoje. E eu ainda estou muito triste com o fato de que minhas roupas vão ficar... Meus vestidinhos, minhas roupas, vai ficar assim. Por causa que senão vai ficar pegando na gaveta que tem aqui. É isso. Oi, gente. Voltei aqui. Aqui já é um novo dia. Eu já me mudei para cá. Aqui, ó. Minhas bagunças. Mais bagunça. Minha porta. E agora eu vou continuar arrumando as roupas, porque eu travei aquele dia e nunca mais arrumei. Mas, agora eu vou arrumar mais roupas. Gente, eu terminei de pendurar todas as roupas que são penduráveis. Vamos dizer assim, eu acho. Eu ainda tenho essa caixa com roupa. E essa caixa aqui também com roupa. E aquela sacola com roupa. Essa aqui, eu acho. Então, eu vou ter que pegar isso. Começar a separar o que vai em cada gaveta. Começar a ver onde eu vou pôr aquela coisa. Porque é muita coisa. E ver se tem mais roupa que eu posso pendurar e tal. Então, agora vocês vão ver eu de novo. Gente, eu já arrumei mais coisa do meu armário. Agora eu vou mostrar para vocês. Abrindo aqui, temos vestidos e casacos. Aqui nessa gaveta eu coloquei minhas roupas. Aqui no meio, eu tenho os cabides e uma minha saia e duas calças. E desse lado, eu tenho algumas blusas que eu pendurei. Que elas não podem amassar. Mesmo já estão amassadas. E eu ainda tenho umas roupas que não podem amassar. Só que elas estão na gaveta. Porque eu não sei. Então, está tipo na sacola ali na caixa. E nessa caixinha aqui. Então, essas caixas eu vou ver amanhã. Vou separar bonitinho. E vou guardar isso amanhã. E agora eu vou dormir. Oi, gente. Eu estou aqui para mais uma vez. Arrumar o meu armário. E terminar isso. Porque eu preciso terminar isso logo. Eu coloquei a mão no espelho. Suzei o espelho. Então, agora eu vou começar sobre as minhas roupas. Gente, eu finalmente acabei de arrumar o meu armário com as roupas. Que estão aqui em casa. Ainda tem umas roupas lá na minha avó. E também tem as roupas sujas. Então... E as roupas que eu coloquei para dar. Que está nessa caixa aqui. Vou mostrar aqui as roupas para dar. Ali tem umas coisas jogadas. Umas roupas também. E agora eu vou mostrar como está ficando com o meu armário. Abrindo aqui, temos blusas penduradas. Aqui tem minhas... Ai, 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 ai. Tem as minhas blusas. Que é muita blusa. Minhas calças e shorts. A gente abre aqui no meio. Meu Deus. Difícil, né, minha filha Aqui temos calças Roupa de balé Coisas aleatórias, mais coisas aleatórias E aqui deste lado temos Casacos e vestidos Roupas, meias E aqui roupa de drumir Lembrando que eu tenho certeza que eu tenho muito mais roupa que isso E fora as roupas que estão sujas, estou a minha avó, como eu já falei Então tipo, ainda tem muita coisa pra guardar aqui E eu não sei se vai ter espaço Mais do que estar aqui hoje Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado De verem eu arrumando o meu armário Se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam aqui no canal Comentem aí embaixo e compartilhem o vídeo com seus amigos Pra eles verem aqui O meu diário de mudança Então foi isso, mil beijinhos E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus